Sete bilhões de reais serão investidos em obras para estações e linhas de metrô, veículos leves sobre trilhos, o VLT, e a construção de corredores de ônibus em municípios de 250 mil a 700 mil habitantes. É o PAC Mobilidade Média Cidades, que foi lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. As cidades atendidas têm entre 250 mil e 700 mil habitantes. De acordo com o IBGE, são 75 municípios onde vivem 29 milhões de pessoas. Cidades de grande importância econômica para o país, como Ribeirão Preto, em São Paulo, Uberlândia, em Minas Gerais e Cuiabá, no Mato Grosso. O PAC Mobilidade vai colocar à disposição das prefeituras sete bilhões de reais. O dinheiro vai financiar obras como a criação de corredores de ônibus, por exemplo. Cada cidade pode apresentar até dois projetos. De 23 de julho até 31 de agosto, representantes dos municípios devem preencher um formulário para apresentar as propostas no site do Ministério das Cidades. Entre os dias 3 de setembro e 1 de outubro, haverá uma pré-seleção dos projetos. A divulgação das cidades selecionadas será no dia 30 de novembro. A prioridade é para os projetos em fase mais adiantada e que trazem benefícios para um maior número de pessoas. Os projetos selecionados vão ser executados pelo regime diferenciado de contratação, que é uma forma mais rápida de contratar serviços e obras. As metas da gente são muito claras. Nós queremos garantir transporte público coletivo de qualidade, melhorar as condições de vida nos centros urbanos, estabelecendo parcerias com estados e municípios. Nós acreditamos que nesse momento que nós estamos vivendo é uma contribuição que as cidades darão numa perspectiva de médio prazo para que haja uma melhoria nas condições de vida. E ao mesmo tempo, é sem sombra de dúvida uma demanda sobre a construção civil, vai gerar emprego, vai gerar melhoria nas cidades. O PAC Mobilidade Grandes Cidades vai investir 18 bilhões de reais para a infraestrutura do transporte público. Lançado em 2011, o programa tem foco nas 24 maiores cidades do país, que reúnem quase 40% da população brasileira.